Salve galerinha do canal Santuado, é você Nossa Senhora de Lourdes, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu só vim aqui pra testar o pau da bandeira da festa de Nossa Senhora da Penha deste ano Então nesse, agora nós vamos testar pra ver se tá tudo ok pra o dia, que é dia 24, o levantamento da bandeira Você que é novo pelo canal, já vai deixando o like, compartilha o canal com seus amigos, se inscreve e ative o sininho das notificações pra não perder vídeo não Então vamos lá E te amo com amor eterno, singelo, de coração Quero então colocar minha vida em tuas mãos Sentir que pode vir na minha mãezinha com tua proteção Eu quero deixar que o teu plano em mim possa... Vai imaculado... Vai imaculado... Viva imaculada Conceição de Maria! Viva! Bom gente, nós faremos a música porque eu queria esse momento pra dizer viva a imaculada Conceição de Maria Bom gente, então aqui tem essas bolas como vocês podem ver Aí aqui tem a linha né, que sobe a bandeira até lá em cima ó Essa aqui é a linha ó... Bom, vocês podem ver... São duas linhas pra pegar bem forte ó... Aqui é o topo da bandeira Ó... Aí desce... Eu desci aqui a bandeira pra vocês verem ó... Desci aqui ó... Desci a bandeira ó... Agora eu vou filmar sem lucro... Aí você puxa essa cordinha ó... Do que eu puxo essa cordinha aqui ó... A bandeira vai descendo como vocês podem ver... Ó... Ó... Aí é bom de vocês aí, tudo bem ó... Ó... Ó...